Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Helene Sou, seja bem-vindo ao meu canal e você minha amiga que já me conhece, já me acompanha aí nos vídeos anteriores, seja bem-vindo a esse conteúdo de hoje. Hoje eu estou aqui para falar de alguns looks que nos deixam elegante e ao mesmo tempo nos deixa também confortável, que nada melhor do que estarmos elegante e ao mesmo tempo estarmos também confortável. Eu sei que muito se associa em estar elegante, como estar sempre de salto alto, sapato de bico fino, que devemos estar sempre parecendo uma madame. Não é que parecer uma madame ou ser uma madame seja errado, mas às vezes nós não conseguimos no nosso dia a dia mantermos esse padrão assim de estarmos sempre de saltos, de estar sempre com aquela roupa toda estruturada. Então, melhor do que estarmos elegante e confortável ao mesmo tempo. Então, eu trouxe aqui algumas dicas, dá para dar para vocês aqui. Espero que vocês gostem e curtem cada detalhe desse vídeo aqui. Mas antes, como já é de costume, eu tenho que pedir para vocês, se você ainda não é inscrito no meu canal, se inscreva, deixa aquele like aí maroto para fortalecer o canal e ativa o sininho abaixo da notificação, porque toda semana tem vídeo novo no canal e o YouTube vai estar notificando, vai estar avisando vocês. Então, eu trouxe algumas dicas aqui para vocês aqui de sapatos e também de roupas nos confortáveis, que nos vejam assim elegantes. Eu vou começar aqui falando da sapatilha. Inclusive, eu já fiz vídeo falando da sapatilha. Então, se você ainda não viu esse vídeo meu, corra e vá ver esse vídeo aí que você tem certeza que vai gostar muito. Eu também posso deixar na descrição abaixo para facilitar o trabalho de você aí. Então, a primeira opção é sapatilha. Uma sapatilha é confortável, ela é elegante, ela é bonita. Então, uma sapatilha com uma calça de alfaiataria. E em cima vocês podem colocar uma regata, uma regatinha mais básica. Então, você vai estar com o look assim mais arrumadinho, né? Porque você vai estar com uma calça alfaiataria. A sapatilha é delicada, é um sapato muito confortável. E a regata vai estar quebrando um pouco desse... Trazendo mais um pouco de básico ao seu look. Mas, ao mesmo tempo, você vai estar com um básico mais elegante e confortável. A segunda dica que eu trago para vocês é a posta no all black. Então, um all black, um look todo all black com uma sapatilha também toda delicada. Principalmente, se for aquela sapatilha de bico fino e básico. E, ao mesmo tempo, um look super na moda. Porque o black é uma peça que nunca sai da moda. E é uma peça assim muito elegante. E essa sapatilha, ela vai estar quebrando um pouco de all black, né? Ah, vou estar toda de all black, não gosto muito. Mas, um espetinho de uma outra cor. Então, você vai estar arrumada, elegante e confortável. Outra opção, amigas, que eu trago para vocês. Que são tênis. O tênis, aquele tênis mais sequinho. Aquele tênis, assim, mais slim. Quanto menos detalhe tiver nesse tênis, é melhor. Então, colocar uma t-shirt que você vai estar confortável e muito bem arrumada. E com um look desse, você pode ir em qualquer lugar com um look desse. Também, você pode colocar também, não só uma calça alfaiataria, como uma saia. Que lindo que fica, assim, uma t-shirt, uma saia midi. E o tênis no pé ali. Esse look, pode ter certeza, minha amiga, que é um look, assim, perfeito. E você vai estar super arrumada, vai estar elegante com esse look. E você pode ir em qualquer lugar com essa saia midi, com esse tênis, esse t-shirt. A outra dica que eu dou para vocês é o mule. Aposta no mule. Porque o mule também é um calçado muito sofisticado, um calçado muito elegante. E o mule, ele fica muito bem. Você pode colocar com uma calça alfaiataria. Pode colocar uma t-shirt na parte de cima. Pode colocar uma regata básica. Mas aquele mulezinho vai fazer uma diferença tão grande no seu look. Que quando as pessoas olharem para vocês, ela vai focar ali naquela elegância que eu tenho. E o mule dá também para colocar com uma calça jeans também. Eu falo calça alfaiataria, mas dá para trazer ele também com uma calça jeans. E a calça jeans, você pode dar aquela dobrada. Mas a parte de cima, você coloca uma blusinha mais arrumadinha. Já que você está com uma calça jeans embaixo, mais básica. E a parte de cima, você traz uma blusinha mais trabalhada, mais arrumadinha. E fecha com esse mule que vai ficar assim maravilhoso o seu look. Outra dica também é colocar um suéter de tricô. Ainda mais agora, porque nós estamos aqui nessa temperatura mais baixa, mais ou menos, né? Tem temperatura mais peluzinha. Então, coloca um suéter de tricô. Uma calça alfaiataria. E você joga esse mule. Que vai ficar assim, um look assim perfeitinho. Ah, na minha opinião, o suéter de tricô já tem uma certa elegância por si só. Porque o tricô, para mim, é uma peça assim maravilhosa. O mule vai fechar com esse tricô. E vai ficar um look assim super... Você vai estar com um look super arrumado. E com um look desse, você pode ir no trabalho, minha amiga. Você pode ir no shopping. Você pode ir na igreja. Qualquer lugar com um look desse. Esse look vai atender todos esses lugares que eu disse para vocês. E também, a outra dica, é as rasteiras. Mas, rasteiras, nós temos que tomar cuidado. Porque nós temos vários modelos de rasteira por aí. Então, temos que escolher muito bem as nossas rasteiras. Porque tem umas rasteiras que são mais bonitas, mais sofisticadas. Então, temos que acertar nessa aquisição da rasteira. A gente pode estar usando ela com um short. Não vai naqueles dias que estiver mais quente. Agora, no inverno, não tem como. Se é um dia que estiver quente, não tão frio. Mas, num dia mais quente, dá para vocês colocarem uma rasteira. A rasteira, coloca ali um short. A alfaiataria, na parte de cima, coloca uma t-shirt. Coloca uma blusinha mais básica. Né? Uma regatinha de gola V. Coloca essa rasteira no pé. Que você vai estar também confortável. Elegante também. E também, eu falo com short. Mas, pode ser também com saia. Com uma mini saia. Uma saia mais curta. Que a rasteira fica muito bonita. Agora, só temos que tomar cuidado com o comprimento da roupa. O comprimento do short. O comprimento da saia. Para não ficar muito curto. Muito micro. Porque, senão, é deselegante. Uma roupa muito curta. Uma roupa muito... No corpo. Chama muita atenção. Essa roupa não é elegante. Você não vai ficar também confortável dentro dessa roupa. Porque, se ela estiver muito curta. Muito apertada. Muito justo. Você vai ter que ficar arrumando ela com a mão. Lhe, repuxando. Que eu já vi muitos fazendo isso. Então, acaba assim. Ficando vulgar. Não tem elegância nenhuma. Uma roupa curta. E não tem conforto nenhum. E agora, também. Uma outra saia, também. Que eu acho muito bonito. Muito elegante. Também, só um floral. Ainda mais se você for viajar para algum lugar. Tipo, uma praia. Ou picar. Coloca... Mas a minha caixinha aqui, tá. Coloca uma roupa mais floral. Ou um poá mesmo. Porque o floral, ele é uma peça muito bonita. Muito elegante também. E na parte de cima, joga uma t-shirt. Joga um cropped. Nessa saia que eu for do cinturo mais alto. Joga um cropped num tom mais neutro. E aí, ele vai estar combinando. Vai estar conversando com essas estampas de baixo. Porque embaixo, na saia. Principalmente, se for uma saia midi. Então, você vai estar com uma saia midi. Ou uma saia longa. Com essa estampa floral. E na parte de cima, você vai estar com essa tonalidade mais neutra. Né? E eu digo para um lugar assim, tipo, mais tropical. Também aquela peça assim, atemporal. Que dá pra nós ir em qualquer lugar também. Com essa peça que ela... Porque o poá, ele por si só, ele é uma peça... O poá é uma peça muito elegante. Muito sofisticado. Também, o que eu conselho vocês também. É a posse também em tons mais neutros. Um tom mais claro, né? Como um bege. Como um cinza. Essas tonalidades. Um tom mais pastel. Que ele acaba nos deixando mais elegante. Eu, particularmente, adoro estampa, né? Mas eu gosto de brincar com a estampa. Se eu estampa na parte de baixo, eu também jogo um tom mais neutro. Porque o neutro, a gente sabe que ele nos deixa mais elegante. É mais fácil de combinar, né? Então, a gente coloca esses tom mais neutros. Só pra brincar. Bustar bastante nos acessórios. Jogar um colar. Jogar um brinco. Porque já que na roupa você tá com uma tonalidade mais neutro. Então, dá pra trazer esses acessórios a mais aí. E esses acessórios também nos deixam assim, mais elegantes também. E eu não poderia deixar de falar também. Já que nós estamos agora no... Né? No frio. Já que estamos com essa temperatura mais baixa. São as blusas de gola alta. Só que temos que tomar cuidado. Porque se nós vamos colocar uma blusa de gola alta, vamos ver qual a parte de baixo que nós vamos colocar. Vai ser uma calça jeans? Vai ser uma calça alfaiataria? Qual o tipo de calça que você vai colocar na parte de baixo? Então, olha aquela blusa. E vê. Se eu colocar com uma calça alfaiataria, e se eu quero que ela é mais confortável, eu posso jogar um mulho, eu posso jogar um tênisinho, um tênis. Um tênis mais slim, um tênis mais sequinho. Eu posso jogar um mule, né? Nos pés ali. E também, se eu tiver também com uma calça jeans também, eu tenho que ir na parte de cima essa blusinha de gola alta, se é uma blusinha mais estruturada. Porque se eu tiver com uma blusinha muito básica na parte de cima e colocar uma calça jeans, um mule, então às vezes talvez você vai ficar basiquinha demais. Então, você pode fazer calça jeans mais, aí coloca uma blusinha, uma blusa de gola alta na parte de cima, mas que tiver mais algum detalhe, que tiver algum diferencial nessa blusa. Que seja uma blusa diferente. Outro item também são os casacos, né? Os casacos, as terças também. Elas nos deixam mais elegantes. Ainda, olha só, folgadinha. Eu fui lá na travesseira. Vem aqui, olha toda descabelada. Já tirou a xuxinha da frente. Os casacos também apostam nos casacos, nas terceiras peças. Ainda mais agora no inverno, né? Que dá pra gente jogar uma terceira peça, um blazer, um cardicô. Então, aposta nessas peças, né? Que são assim, confortáveis. Que são... Nossa, são lindas, né? Esses cardigan de tricô são muito confortáveis. E mesmo a coisa também, um blazer também dá pra colocar um blazer. Pra ir no shopping. Se tiver com um short, agora eu abri, eu coloco uma bem aí embaixo. Um mocassin, né? Uma botinha traturada. Então, dá muito bem pra nós estarmos elegante, né? Bem arrumada, confortável. Sem precisarmos de salto. Nada contra o salto. Porque, na minha opinião, o salto, ele deixa a mulher muito feminina. Mas, às vezes, vamos concordar. Que, às vezes, a gente cansa de ficar só de salto, né? Então, em vez da gente quer ficar elegante. Então, eu tô trazendo essas dicas, assim, pra você desse tipo de sapato, desse estilo de roupa. E espero ter ajudado vocês. Agora foi lá no travesseiro, olha. Eu tô defumada, folgada. Tá isso, menina. Chegamos mais um final. Chegamos ao final de mais um vídeo, de mais um conteúdo. Eu espero ter ajudado vocês. Espero que vocês tenham... Espero que vocês estejam gostando desse tipo de conteúdo que eu trouxe pra vocês. Espero ter ajudado vocês aí. E quero agradecer você. Porque teve a paciência de ficar comigo até o final desse vídeo. Se você ficou comigo até o final desse vídeo. Pegue esse vídeo aqui e compartilha com seus amigos. Pra você ajudar o meu canal aí. Tá bom? Tá ajudando a mim. Então, é isso. Fiquem todos com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.